Olá a todos, eu sou o professor Lucas Limberti do ESAG Vestibulares, professor de literatura. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito importante e recorrente nos principais vestibulares, que é o barroco. Bom, para começar a falar do barroco, é importante a gente levar em consideração uma tríade analítica da literatura, que é o contexto, a obra e o autor, certo? O contexto é muito importante porque, como diria Aristóteles, os autores nas obras de artes mimetizam o contexto, mimetismo, mimesis de imitar do grego. Então você vai imitar o sentimento de um tempo e representar artisticamente, sendo a literatura uma das sete artes. O contexto no barroco é preponderante porque ele tem um viés religioso e esse viés religioso vai trazer ali uma dualidade existencial para o homem desse tempo e, obviamente, os artistas vão trazer essa essência. Nós temos aqui um momento em que a religião católica está perdendo força, vem perdendo força desde lá da Idade Média. Vale lembrar que os editais dos principais vestibulares trazem a literatura moderna que começa na Idade Média com o trovadorismo. Então nós temos no trovadorismo a Igreja Católica com seu poderio total, certo? As relações estamentais se baseiam num poder de um Deus que é temeroso, né? E as pessoas, junto, o clero, o deus, a monarquia, e as pessoas não mudam de classes sociais. Vai passando o tempo na transição no humanismo até chegar no classicismo e a gente tem o inverso, né? Com o surgimento do comércio aqui e a classe social da burguesia no humanismo, a gente tem um homem que começa a olhar mais para si, para se desenvolver. Ele precisava estudar para saber matemática, para saber... um contexto de circulação artística maior, porque o homem se desenvolve, investe em si. Então aqui no humanismo e no classicismo a gente tem o início do antropocentrismo. Antropo, de antropos, de homem, né? Como centro de tudo. E aqui no trovadorismo o teocentrismo, de teos, do grego, Deus como centro de tudo. Então são dois momentos totalmente contrários. E surge na Alemanha um pessoal que vai começar a bater de frente com os ideais da religião católica. Vão protestar e fazem a reforma protestante. Então eles protestam contra a figura, por exemplo, do padre Leão X, do papa Leão X, ou melhor dizendo, que cobrava indulgências, qualquer pecado que as pessoas cometiam, tinham que pagar para a igreja, para redimir ali tudo aquilo que haviam feito. Então, o Martinho Lutero, na Alemanha, cria 95 postulados que vão bater de frente com a religião católica, e tem um ali muito importante, que eles vão considerar o lucro não mais pecado. Nessas de considerar o lucro não mais pecado, você consegue arrebanhar essa camada social que nasce no humanismo, que é a burguesia. Portanto, a igreja perde força. E não quer deixar por isso, né? Ela que tinha um poder total aqui na Idade Média, no trovadorismo, não deixou por isso. E tinha que fazer alguma coisa contra essa reforma. E ela faz a contra-reforma católica. Então o papa Leão X se junta no concílio de Trento, e toma algumas atitudes um pouco até de uma efervescência muito forte ali na época, que foi a Santa Inquisição. Uma série de ações com a pena de morte, para aqueles que não cumpriam com as ordens da igreja católica, os pressupostos teocêntricos medievais, a criação do Index Librorum Proibitorum do latim, uma lista de livros proibidos. E aí foi para a fogueira uma série de pensadores racionalistas que estavam no seu apogeu, principalmente aqui no classicismo. Kepler, Copérnico, Rousseau, Voltaire. Então assim, todos esses pensadores acabaram sendo perseguidos. Além disso, a igreja católica cria as indulgências, né? Vamos supor, você tinha um filho e queria batizá-lo recém-nascido, para poder batizar, para poder receber a bênção da igreja, você tinha que pagar ali um donativo, enfim. Para completar e desenvolvimento do poderio da Contra-Reforma, eles criam as missões jesuíticas, né? A criação da Companhia de Jesus, que eles mandam para as colônias, né? Para desenvolvimento da fé cristã. Bom, barroco. A palavra barroco tem o seu sentido um pouco difuso, como não poderia deixar de ser, né? Confuso, né? Nasce de um termo do latim que é verruca. Verruca, que seria uma superfície ondulada numa outra plana. Também há indícios de que o surgimento da palavra barroco vem do espanhol, barrueco, que é uma pérola de forma irregular, né? Que os joalheiros costumavam dizer, uma pérola de forma irregular. Então, uma pérola, algo belo, mas o seu formato não era assim tão irregular. Bom, o barroco traz como principais características esse homem dividido, né? Entre o céu e a terra. Esse homem dividido entre os conceitos antropocêntricos e os conceitos teocêntricos, né? Então, ele não sabe muito bem se acredita, teme o pecado ou se comete o pecado, né? Ele fica dividido entre céu e terra, fé e razão. É um momento de uma angústia muito grande. E, tecnicamente, isso aparece na literatura sob duas tendências. A tendência cultista e a tendência conceptista. A tendência cultista ou gongorista, que vem do poeta Luiz de Gôngora, é uma tendência que tratava os temas com uma profundidade, um exagero, mas se preocupava muito com a forma, né? Com o jogo de palavras, com as antíteses, com os paradoxos. Já o conceptismo de conceptus do latim, também, ou quevedismo, também outro espanhol aí, né? Tratava do contrário, totalmente o contrário. Então, o conceito, a argumentação, a retórica, a estruturação racional do discurso, assim, então, no conceptismo, o importante é o que eu estou dizendo, e no cultismo, como eu estou dizendo. E essa seria a dualidade barroca, esse tanto de paradoxos, a ideia de que o homem barroco está em constante movimento, como se tivesse uma ideia de uma curva. Para para pensar, a curva é um momento de instabilidade, você espera o fim da curva, e o barroco se mantém na curva. Essa curva gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera uma angústia, uma tristeza, certo? E por isso, esse homem angustiado, que não sabe muito bem o que fazer, acaba vivendo, querendo aproveitar muito a vida. E por isso é ideal, né? Um clichê latim, que é o carpe diem. Vou aproveitar a vida? Ou fica na dúvida, será que eu devo ter uma vida ligada ao que a Igreja Católica pede, aos estamentos, né? Ibérico-católicos aqui, ou simplesmente me deixar levar pelas coisas mundanas, pelas coisas carnais, pelo pecado e etc. vivendo esses conflitos, vivendo essa instabilidade. O fusionismo, né? Fundir ideias contrapostas. Nós vamos ver isso bastante nos sonetos, que terminam só a última estrofe, misturando conceitos contrários e tal. Bom, esse dilema aparece, tecnicamente, com figuras de linguagem. Por exemplo, antíteses vão ser muito comuns, que são palavras contrárias, né? Os paradoxos, que são ideias contrárias. As hipérboles, que são exageros, né? O barroco é exagerado, o barroco é detalhista. O hipérbato aparece também, o hipérbato seria essa inversão sintática, né? Então, quer dizer, em vez de fazer uma frase, uma oração em ordem direta, eu faço ela invertida, para complicar, mostrar essa complexidade da existência do homem barroco, né? Um exemplo da obra de arte, se a gente pegar, por exemplo, Michelangelo. Michelangelo, o Davi do Michelangelo, seria uma obra mais renascentista, ligada aos pressupostos racionais, e a Pietá seria uma obra mais barroca, né? Essa coisa do sofrimento, com o contorcionismo ali, daquelas formas e tal, com as faces mostrando um sentimento exagerado, normalmente de tristeza, né? Normalmente ali, de algo que angustia. Na música, nós temos também a ideia de movimento, você pega Vivaldi, Então, assim, a música, ela tem essa ideia de estar em movimento, estar em curva, né? Como a gente havia dito. Bom, na Europa, nós temos o surgimento do barroco com a unificação da Península Ibérica, em 1580. Vale lembrar que, em 1578, Dom Sebastião, então rei de Portugal, vai para a Batalha de Alcácer-Quibir, na África, e morre. Seu irmão assume o reinaldo, dois anos depois morre, Felipe II, rei da Espanha, então assume Portugal até 1640, e por isso o barroco também pode ser chamado de escola espanhola de arte, né? No Brasil, nós temos o surgimento do barroco com a publicação do poema Prosopopeia, do Bento Teixeira. Então, o Bento Teixeira publica um poema de forma épica, ainda retomando as ideias do Renascimento, aqui vale lembrar que o barroco também foi chamado de feísmo, uma arte que ia enfeiar os ideais do Renascimento, mas que, na verdade, esse enfeiar é trazer o sofrimento, trazer essa sensação do homem barroco contraditória, né? Então, Bento Teixeira faz um poema em homenagem ao donatário de Pernambuco, da Capitania de Pernambuco, e tem aqui, então, vale marcar, anota aí, 1601, início da primeira escola literária brasileira, o barroco. Bom, se destacam como principais autores dessa época, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos na poesia, Padre Antônio Vieira na prosa. O Gregório de Matos é uma figura emblemática, né? Nasce na Bahia, faz parte da elite da cana-de-açúcar, vale lembrar que a sociedade nessa época está pautada na cana-de-açúcar, no engenho, na família patriarcal, no escravo, e ele nasce em meio a tudo isso. Seu pai manda estudar em Coimbra, em Portugal, na famosa faculdade de Coimbra em Portugal, e ele estuda direito. Já em Coimbra, ele sofre um pouco porque ele começa a escrever, ele se refina intelectualmente, começa a escrever a sua poesia satírica e é mandado de volta para o Brasil. Chegando aqui, você imagina, ele que estudou, que vivenciou tudo aquilo que a Europa tinha, o apogeu do desenvolvimento humano, humanista e tal, chega na Bahia, em Salvador, que era a capital do Brasil de 1549 até 1763 e começa a escrever os seus poemas. E foi ali um pouco mal visto pela sociedade porque ele colocou o dedo na ferida da elite atrasada, do qual, inclusive, ele fazia parte. E por isso, ele foi considerado o boca do inferno, Gregório de Matos, o boca do inferno, porque ele falava mal de tudo e de todos. Inclusive, ele foi degredado para Angola no final da vida e foi proibido de voltar para o Brasil. morreu no Recife. E ele divide a sua obra em três grandes partes. A fase lírica, que ele traz reflexões amorosas, filosóficas, que vai trazer toda essa dualidade semântico-lexical. Vamos dar uma olhada num texto para a gente sentir essa dualidade. Texto lírico. Nasce o sol e não dura mais que um dia. depois da luz se segue a noite escura. Começa o mundo enfim pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, todas essas contradições da luz, da noite, a ignorância, o mundo enfim pela ignorância e um verso que é uma bandeira do barroco. A firmeza somente na inconstância. Depois, ele escreve poesias religiosas com o tema sacro e aqui não é falando o bem da igreja. É, na verdade, questionando, mostrando essa relação entre Deus, religião e o homem. Gregório de Matos queria chegar a Deus não pela religião como todos os homens, mas por intermédio do pecado. Olha só o que ele fala no poema A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobraia, e não queirás, ô pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, quer dizer, dizendo para Jesus, né, olha, se você não cuidar, eu estou pecando por aí, você vai perder a sua glória, você vai queimar o seu fio se você não cuidar de mim, essa alma pecadora. E por fim, a crítica social na fase satírica, né, na sua poesia satírica. Olha só o que ele falava da sociedade baiana aí do século XVII. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Então, são exemplos aí da literatura barroca do Gregório de Matos aí que vão construir isso que nós vínhamos falando até então, né? Então, o Gregório de Matos é a figura mais importante aí do barroco brasileiro junto com o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é português, certo? O padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, com sete anos de idade veio para o Brasil, veio para Salvador também e ingressou na escola de jesuítas. E já no seminário ele se destacou muito pois sabia falar muito bem. dominava a argumentação, a verbalização muito bem. E foi ali uma figura importante na disseminação da fé cristã na colônia brasileira. Fazia parte ali desses processos da contra-reforma. Na defesa da contra-reforma. Ele era conceptista, né? Portanto, usava a razão na sua argumentação e criou ali, além de cartas que ele escreveu, ele ficou muito famoso por conta dos seus sermões. Os sermões do padre Antônio Vieira. Os sermões do padre Antônio Vieira então eles tinham uma argumentação, uma retórica, o silogismo aristotélico. O silogismo aristotélico é quando você utiliza mecanismos verbais ali para convencimento. Por exemplo, premissa menor, algo que você coloca, por exemplo, o que o Aristóteles fazia, né? Platão é homem, premissa maior, todo homem é mortal. Conclusão, Platão é mortal. Então ele utilizava esses mecanismos da linguagem. E o seu sermão se organizava da seguinte maneira, sempre com um entróito, onde ele apresentava o tema que ele ia discutir naquela noite, depois uma invocação, ele invocava o nome de algum santo para que abençoasse o seu discurso, e depois a argumentação em que ele ia trazer todas essas questões que nós discutimos do ponto de vista conceptista. E por fim, a peroração, quando ele concluía aquilo que ele disse, normalmente de maneira vibrante, para que a pessoa fosse embora da missa, do seu sermão ali, com a sensação de que valeu a pena estar ali e convencida da fé cristã. Ele defendeu muito os índios, foi contra a escravidão e ele foi sebastianista, ou seja, trazia aquele ideal de fazer com que Portugal voltasse ao poder que foi há muito tempo. Ok? Então, essa foi nossa aula do Barroco, espero que tenha sido muito bacana. . . . . Legenda por Sônia Ruberti